Música Pau! Pois foi, tiraste umas palavras da boca, era pau o que eu queria dizer. Que alegria! Que alegria o Sissi Alessandro já aqui estava para mais uma semana em grande. Hoje com o Luis Felipe Borges e Sara Santos. É verdade, também vamos receber Ricardo Simões, que nos vem falar da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal e o Hollywood, que nos fala do seu álbum O Dread Que Matou Golias. E por acaso é engraçado, não é? Por causa disto, o que nos sugeriu um bonito tema para o programa de hoje. O Dread Matou Golias, o que nós pensámos? Hashtag mete dread no filme. Queremos que metas dread no título de um filme ou de uma série. Tipo, o dread bate sempre duas vezes. É verdade. Walking dread, voando sobre um ninho de dreads. Por exemplo, é sempre bom, tu também tinhas aquela do oitavo. Ah, dread o oitavo passageiro. Hã? Não a viste? Do autocarro, pude. Não, já. Desculpa. Usem a hashtag CCLStars com a hashtag metedreadnumfilme no Twitter e no Facebook. Alinem para nós para 214434847 e 214434852. Ou então pelo Skype, que é curto.dread.estudio. Não é nada. Não é? Não é nada. Curto.circuit.estudio também podia ser. Curto.dread. Curto.circuit. Curto.dread. Por acaso isto hoje chama-se CC All Dreads. E estamos nos. All Dread Stars. Dread Stars. Dread Stars também é bom. Mas é isso, vão responder que nós já vamos ver as vossas respostas. Val, séries e filmes. Séries e filmes, sim. Dá para dois. A hashtag fica metedreadnumfilme, mas também podem brincar com séries. E olha, acho que isto vai dar. Então não vai. Vai ir 17 tweets. Vai correr muito caratere para aí, não é? Olha, Breaking Dread. Gostei muito dessa série. Também eu. Foi das minhas séries favoritas. E de facto havia alguns Dreads. Uma família muito Dread. Gosto dessa sitcom. Sim, muito Dread. Também gosto, sim. Porque eles são tudo menos Dreads, não é? Não dá? Ah, um ou outro. Sim. Vamos lá. Acho que está na hora, não é? Queres avançar? Vamos sim. É? Acho que sim. Vamos já? Vamos já. Até provavelmente eles estão ali sentados e já estão a pensar também em respostas ao tema. Eles já estão a dar exatamente respostas desde o início. Tipo o Walking Dread que eles já ali estão. Vamos, se calhar. Vamos já falar com o Luís Felipe Borges e Sara Santos. Vamos embora. Alô. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bem-vindos. Já vemos, já nos cumprimentámos todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Estavam muito contentes com este tema, não é? Estavam já a fazer... Sim, exatamente. Mas tem gino, não é? Porque mesmo quando sou, se queira desligar, começa logo a aparecer uma data de coisas. Estava a passar nos Dreads de Shawshank. E por causa de sexto mortinho, que era o bom, o mau e o Dread. E o Dread. Isso era um filme que eu via. Porzer, não é? Também. O Dread preto e o Dread branco, por exemplo. Sim. Também é bom. Que é inclusivo, não é? Exato. Aceitamos aqui todo o time de Dreads. Ora, mas vamos... Vamos falar do Welcome a Dread. Temos que alterar o nome. O Welcome a Borges. Também podia ser Meta Borges no filme. Nós ainda pensámos nisso. Também dava. Meta Borges no filme era giro, também. Também era giro. Não, então. Estava a pensar. Eu sempre. Dava para tudo. Welcome a Borges. É o primeiro blog de um casal. Pelo menos em Portugal. Pelo menos em Portugal. Acho que é novo. Há um muito giro, mas é só sobre futebol. Que é o Lá em Casa Manduel. Em que ele é do Bifica e ela é do Porto. É engraçado porque também vocês são exatamente como vocês. Só que ela não liga nada a futebol. E futebol não é um tema que nós falemos muito. Não. Mas és ferranha do Porto, verdade? Ela é do Porto, com a Ciba Dibble Sporting. Sim, sim. Ai, meu Deus. É mesmo só para dar... Que dor. Ela é anti, basicamente. Sim. Eu gosto de futebol, mas não... Mas tu jogavas futebol quando eras mais nova, não é verdade? Eu adoro jogar futebol, eu só não acompanho as outras equipas. E joga. Também gosto de jogar Call of Duty, mas não vou para a guerra. Sim. Call of Dread. Call of Dread. Olha, como é que vocês lembraram de fazer um blog? Fomos desafiados, não é? De uma forma muito inusitada. Queres contar? Sim, nós fomos de fim de semana a fazer um Todo o Terreno. Um Todo o Terreno? Sim. Coisa normal de um casal, não é? Sim. Nós somos supercool, não estou nem cá. E nesse fim de semana conhecemos o Francisco Gautier, que tem a Blog Agency. E pronto, e conversa depois de conversa, e ele desafiou-nos para fazer um blog, os dois neste caso, um blog de casal, que realmente em Portugal é uma coisa que não se vê muito ainda. E é verdade que é um blog de casal, mas o nome não assusta, no sentido em que não é só sobre coisas de casal. Vocês também escrevem sobre outras coisas. Ou seja, é um espaço onde vocês dois podem escrever sobre um e o outro, mas também sobre outras coisas, não é? Sem dúvida, sobretudo porque nós somos muito diferentes. Na diferença de idades, na filiação clubística, nas origens, nas profissões, em tudo, basicamente em tudo. E o que é que nós estamos a fazer juntos? Nós devíamos acabar isto. Ah, não! Meu amor, cabem que estamos com o blog! Tem vez aqui hoje, agora não pode. Por acaso, agora seria chato. Temos uma grande paixão comum que é a escrita. E o blog permite-nos ter um projeto juntos quando tudo o resto das nossas vidas é tão diferente. Portanto, basicamente, acho que foi isso que nos aliciou. E ao fim de pouco mais de 15 dias, desde que o blog nasceu, temos mais de 250 mil visitas ao blog, o que é muito fixe. E dos nossos 20 textos mais lidos, 15 são dela. Isso não te faz aquela coisinha do... Não, me deixa muito orgulhoso, porque eu ainda estou na fase da paixão. Daqui a nada... Vocês demoram há mais de um ano. Há mais de um ano, há mais de um ano. Qualquer coisa, sim. Não é nem qualquer coisa. Assim já não... Isto é outra de diferença. Eu sou o Lamechas e ela é... Tu sabes a hora. Tu sabes a hora. Ela diz a mais medo. Ah, hoje fazemos três meses. Sabes que dia é hoje? Quarto. Estamos ao CC. Não, não. Fazemos 14 meses. 14 meses. Ok, então já lá vai um bocadinho. Um tempinho, gostamos de correr na mão. E vocês vão-nos abafando também um bocadinho no blog, fazem textos sobretudo e mais alguma coisa, não é? Receitas até. Até receitas, ela é uma chefe extraordinária. Ah, é? Ainda é a fase da paixão a falar outra vez. E para complementar, tem também um podcast onde é quase um espaço de terapia de casal. Se é que se pode dizer assim. Sim, é mesmo. É curioso até dizer isso porque é mesmo assim que nós o tratamos. Nós definimos um tema mais genérico, mas realmente ligado a um casal e depois falamos 5 minutos sobre isso. Isso é giro. Estou imaginando-vos-te a começar a discordar em qualquer coisa ou a discutir e dizer para, vou para gravar. Eu apanhei um desses, eu acho que apanhei um desses. Gravámos um exatamente assim. Sim, porque eu adormeceste no sofá. Estou certa? Terá sido esse. Ela não gosta que o duro, mas não se faça. Odeia, acontece o que acontecer. Ah, sim, 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 sim. Não é? Acontece o que acontecer, eu tenho que ir para o quarto. E então, se quiser, temos aqui dois. Pós vir para um deles se me quiser. Mas isso é giro. É giro. E vocês têm muita gente a ler o blog e depois a pôr questões do género? Eu não gosto que a minha namorada não faz não sei o quê. O que é que vocês fariam? O que é que vocês dizem? Já temos algumas. Hoje, por exemplo, o texto que está a bombar. Bombar. Nota-se que eu tenho 39. Ela escreveu um texto chamado Sete coisas que aprendi ao namorar com o homem mais velho. E está a correr muitíssimo bem. Ainda nem sequer foi promovido na minha página maior de Facebook. E há muitas pessoas que estão a identificar com o texto e que estão a fazer perguntas. Pessoas que também têm relações. Ou ele ou ela é mais novo ou mais velho. E têm feito algumas perguntas. Nomeadamente há muita gente a perguntar. E tu? O que é que aprendeste com uma pessoa mais nova? Que é um texto que por acaso... Vais fazê-lo? Por acaso já o fiz. Já lá está Algures no blog. Tenho que o trazer agora para cima outra vez. Porque aprendi muita coisa mesmo. Tipo o quê? Aprendi que é possível que estares ao lado de alguém que é 12 anos mais novo do que tu. Que é um bocado assustador. Quando eu penso, por exemplo... Ainda. Quando eu acabei o curso. Não vamos falar de uma pessoa doce. É que se você comeces a fazer essa conta fica estranho, não é? Quando eu acabei o liceu, ela acabou a primeira classe. Mas aprendi, por exemplo, que é possível ser, apesar de tudo, e com esta diferença de idade, ser o parvo. Porque eu sou o parvo. Ela tem referências... Ela é uma alma velha. Ela tem referências a José Mário Branco e a Zé Cáfonso. Coisas maravilhosas. Mas que para mim já eram um pouco antigas quando eu era novo. E então eu acabo por ser mais imaturo, mais puto do que a pessoa supostamente muito mais nova. Se não estás a concordar, diz. A gente acaba já isto. E acaba em direto. E a Sara aprendeu, por exemplo, que não se diz LOL, não é? Sim, eu ainda dizia LOL. Não se pode rir a dizer LOL. A escrever ainda passa, não é? Eu já sabia, mas pronto. Eu disse, por favor, não digas LOL. E eu pronto. O João tem uma cruzada neste programa, há uma data de meses, de anos, acho eu, que é o top. Ah, o top. Não se diz top, parem dizer top. Sim, a Carolina Torres também dizia, também implicava muito com o top. Acho que o top é o novo LOL, não é? O top, podes crer. É muito irritante também. É o novo fixe, eu acho que é o novo fixe. Sim, já não. Capaz, ainda se pode... Estás com a que idade, Guilherme? Eu tenho 29. Cabrão. Eu tenho 28. Pois, agora isto, eu dava 31 isto, é horrível. Eu pensei que a diferença era tipo aos 50. Tu não tens 50, eu, por 2 anos? Mas é porque já te acompanho há tanto tempo, não é? Não é que pareces mais velho. 29, 10 anos. Ah, sim, é. Falem vocês. Sim, eu não quero... Não, agora vou-te fazer sentir velho, mas a primeira vez que eu apareci em televisão foi num programa que tu fizeste na RTP2 e eu tinha 17 a fazer 18. A revolta dos direitos de Nato. Não, 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 não. Foi no... Sempre em Direito. Sempre em Direito. Há uma foto do Guilherme muito pequenino que não pareces tu, meu. É muito estranho. Por isso é que eu nem me conheço. Eu sou da minha 50. Aí parecias assim quase mais velha, acho. Isso é giro porque as vossas referências e é giro vocês também fomentarem o blog com isso e os posts com isso porque as vossas referências, o que acontece com vocês no futebol, acontece com mais coisas. Exemplo de filmes, de séries, de música. É em tudo, é em tudo. Nós não temos nada em comum. O giro é isso, é que eu acabo por ser levada... É, mas não, é giro. Nada em comum, eu estou mesmo farta. Não, é verdade. Não moramos há um, mas parecem 20. É, não. Para de concordar. Não, mas é isso. Eu acabo por ser levada para um mundo em que não iria sozinha porque era aborrecido. Ela nos filmes, ela torce pelos vilões. Isto é sério, o Karate Kid, ela, tal como o Barney do How I Met Your Mother, o herói do Karate Kid para ela é o louro, é o mal do filme, é o louro que quer ganhar o Ralph Matcha. Eu não sei se esta referência apanha... Eu quero... Eu quero... O Karate é dread, não sei se já virou o filme. É para tornar a coisa menos previsível, não é? Se calhar também já estamos um bocadinho fartes daquela coisa do formato. E às vezes uma pessoa até torce pelos vilões para ver se aquilo mudava um bocadinho. E há coisas que ele faz, por exemplo, ele vai três vezes por semana ao ginásio? Quatro, não é? Quatro vezes. Três ou quatro, misturando com a piscina, sim. E ele também te puxa para esse tipo de coisas, ou não? É mais ao contrário. No ginásio, por acaso, até sou eu que... Que a Sara é alta atleta. Não, eu estou a tentar. Ela motiva-me muito. Estou a tentar, vou quase todos os dias. E faz surf, anda de skate. É? Tudo coisas para as quais eu não tenho qualquer... Skate é aquelas coisas que tu já não podes começar agora, não é? Com 39 anos, já é um bocado estúpido começar a zona de skate. É tarde, não é? Obrigado, Rita. Não, não. Não, não. Não, não. Não sabes que disseram isso a mim em relação à minha idade de Rita. Tens 28 anos, já não há. Já não dá. A partir de agora é sempre a descer. Para andar de skate. Tu passaste aquela idade em que viste ter morrido para ter talento, sabes? Que é o 27. A partir daí. É sempre a descer. É sempre a descer. Mas olha, para acaso, era um pulso de giro. Era coisas com 39 anos que eu não posso começar a fazer. E que ela ainda pode. E eu acho que, pois, eu vou dizer isto e ninguém se vai identificar com este tema de conversa. Mas aos 39, acontece precisamente isso que o Guilherme acabou de sugerir. Tu percebes as coisas para as quais já não vais a tempo. Eu tive que reconhecer, isto parece estúpido, mas é verdade. Tive que obrigar-me a mim próprio a reconhecer, com grande dureza, que já não vou a tempo de jogar no Benfica. Foi preciso chegar aos 39. Adoro, adoro a tua. Depois vejo o Célis, o colombiano, e penso, não, talvez haja uma hipótese. Se calhar ainda... Não. Talvez. Se me sair o cupom certo no tulicreme, talvez... Ai, o tulicreme. Não, mas é mesmo, na minha idade, um gajo já percebe, bom, há coisas que já não vais fazer. Isso aconteceu com a escalada, nós fomos escalar. Com a escalada? E foi tão giro. Foi. A lobis caiu de lá de cima, não foi? A primeira coisa que eu fiz foi abrir uma narina na escalada. Já agora uma lição para quem for fazer escalada. Quando perceberem que vão cair, mais tarde ou mais cedo vão cair, mandem-se para trás. É contrariar o instinto. O que nós queremos fazer, seres humanos, é a cena da sobrevivência. Tu percebes que vais cair, tu agarras-te à parede. Não, não, porque a gravidade vai te levar para baixo mesmo. Então o que tu queres é afastar-te da parede, que é para não bateres em pedras. Eu tentei agarrar-me à parede e abri esta narina, mas ela acha que foi muito giro. Vocês começaram a falar da escalada e a reação dela, porque isto foi tão giro. Só tem pena não ter gravado. O humor está muito presente na vossa relação, não é? Isso nota-se também no blog. Eu acho que é constante o blog, é realmente o humor e depois, pronto, aquelas categorias como os nossos animais ou o exercício ou a alimentação são os mais constantes. Depois é o que nos apetece. Sim, mesmo que uma pessoa não seja paranoica pela comida, quando está numa relação, tem que discutir todos os dias o que é que vai jantar e o que é que é o jantar. Mas eu sou bem-me privilegiada, ela é incrível. Ela consegue com uma massa integral e frango da semana passada, ela faz uma coisa gourmet. Eu sou bem-me sozinha muito tempo. É verdade, eu só tinha ovos. Ovos e atum. Sim, ovos e latas de atum, não é? Será que nós podemos ir agora àquela pergunta, que é aquela, como é que vocês se conheceram? Não sei, provavelmente já... Eu sei que isso está envolvido em grande... Há um historial grande, não é? É uma história. Não sei que ela estava emigrada e deixou-te estar. Exato, foi isso. Foi a tua causa. Exato, foi isso. Foi assim. Pronto, obrigada. Não, eu sei que há mais coisas. Eu sei que há mais coisas. Mas como é que aconteceu? Contas tu ou conto eu? É, eu conto, tu vais jogar muito. Ele começa a contar tudo. Conta a versão não romântica. Pronto, agora. A versão não romântica é que eu vejo um espetáculo dele antes de me ir embora, no último dia que estou em Portugal, e depois vou para a Suíça. Fez-te rir, não é? Fez-me rir. Mandam-me uma mensagem muito querida a dizer, olha, não te conhecia, gostei imenso do teu amor. Olha, o sorriso dele, os meus coelhos do meu amor. Olha que eu sou na terceira. Não, não, é o terceiro dia. Então, tu no último dia viste o espetáculo dele e migraste no dia seguinte? E migrei. Ele, entretanto, pronto, trocámos umas mensagens e calhou num dia que eu volto a Portugal, venho cá há três ou quatro dias, conhecemos. E eu estava a acabar o 3 é demais no Casino Estoril com o Marco Horácio e o António Raminhos. E ele escreve-me a dizer, posso ir a esse seu novo espetáculo? E tinham acabado de me ligar a produção do Casino Estoril a dizer, parabéns, está esgotado, o último dia, muito fixe. E eu ligo a pedir, por amor de Deus, arranjem uma cadeira extra, façam aí uma maneira de meter mais uma pessoa. E arranjaram uma cadeira extra. E ela foi ver esse espetáculo. E depois, no fim, ficámos a conversar e entendemos-nos miseravelmente. Foi horrível. Não tivemos nenhuma que ir. Há horas e horas a falar. Não houve aquela tinta. Não, não, tivemos cinco minutos a falar. Não, não, foi horrível. Eu não percebi as piadas dela. Porque, vocês sabem o que isso é, às vezes aquela descompressão no fim do espetáculo, tu ficas burro, na outra forma, a dizer isto. É uma mistura da adrenalina com eu preciso ir para casa a descansar. Com jet lag, com tu não estás bem ali, então queres dar atenção e não consegues. E ela achou que eu era, que tu foste ter com a tua prima. Eu fui ter com a minha prima, que tenho quase a minha idade. E eu disse-lhe, Ana, eu acho que alguém escreve as piadas. Alguém escreve o Guião ou o Luís, porque ele é mesmo, pá, ele é burro. Ele é burro, ele não percebeu uma única piada. Isso é muito bom. E eu chego a casa e estou-me a sentir mal. E já tirei o cavalinho da chuva, acho que, não, esta rapariga, não, pá, não. Há-lhes bugalhos. Mas eu preciso, pelo menos, lhe explicar que não sou um imbecil. E então escrevi-lhe a dizer, eu peço-lhe essa desculpa, eu estava muito cansado. Pronto, quis-lhe dar uma justificação. E aí, nessa noite, aí começamos a conversar a sério. Sim, já falamos. E temos uma conversa gira e depois ela lê e escreve bem. E aí começamos a... Pai-se nasce, não é? Começou. Se é giro, agora no fim dos espetáculos. Ela não te diz nada, diz daqui a duas horas fala comigo, não vai falar a gente até agora. E depois, no dia seguinte, lá fomos sair e encontramos às três da tarde para um café. E ela conheceu os meus pais na noite desse dia. Portanto, foi assim. Sim, eu vou me atingirar. Portanto, tudo o que havia para correr mal, ou que não se faz no início, correu tudo mal. Tudo o que nós devemos fazer, eu fiz. Porquê? Porque, já agora conta-se tudo. Eu tinha que contar a parte romântica. Logo a seguir, era eu mandar-me de cabeça e pronto, e dar-lhe um beijo, correndo o risco de levar uma cabeçada. Podia ser perigoso, porque estávamos num terraço. Mas, logo a seguir ao primeiro beijo, eu lembro-me, de repente, que os meus pais estavam cá, porque tinham vindo dos Açores, e que nessa noite havia um jantar combinado em casa do meu irmão. E que era dali a 45 minutos. E eu digo-lhe, tu importas-te de vir a um jantar? Eu só me lembrei agora. Um jantar casual, com umas quantas pessoas, em casa do meu irmão. Não é nada especial. Ah, não é nada especial. Bom, está bem. E depois, ela chega, e são os meus pais, é a minha família. Que estão assim, é uma amiga minha, ela está na Suíça. Não, e ela vê o jantar a ligar à prima. Não, ele é burro, eu tenho a certeza. Confirmei agora, não, ele é meu irmão. Melhor ainda, quando chegamos à casa do meu irmão, ela acaba de ser apresentada aos meus pais, e há um blackout, e ficamos às escuras durante uns 30 minutos, completamente às escuras. E a mãe dele ficou o jantar todo assim, a apreciar-me. Tipo assim, a medir-me. Mas, olha, nós temos um jogo, não é? Sim, temos um jovem. A Rita inventou um jogo. Não, não, foste tu, até fomos nós dois. Tu inventaste o nome. Não, ok, inventámos o nome, o que é o Eu Nunca Querido. Ok? O Eu Nunca Querido. Mas ela falou-se uma vírgula, eu nunca querido. Basicamente, sabem como é que funciona, não é? Caso já tenham feito, bebe-se. Caso não tenham feito, eu nunca, não bebem. Pois o Magdifico Vodka. Acho que vamos jogar, vocês jogam, e eu dito. Fica agora. Ah, porque não jogaste também, mas o que é isto? Ah, sim, não, não quero revelar agora. Pode ser, então vá. Vamos lá, preparados. Vamos isto. É o Eu Nunca Querido. Portanto, se bebermos, fizemos. Se beberam, é porque fizeram. Se não beberam, é porque não fizeram. Então vá. Eu nunca disse que o jantar estava bom só para agradar a outra pessoa. Eu acho que... Muito bem, Luís, muito bem. Eu nunca vi um filme contrariado ou contrariada só para agradar. Muito bem. Eu já fiz. Muito bem. Aquela gosta de filmes de terror horríveis. Eu nunca tive ciúmes. Olha bem-vos os dois. Brindem, brindem. Uma coisa incomum. Eu nunca fiquei acordada a olhar para ela a dormir ou para ele a dormir. Não, isso não faço. Não faço isso. Isso é levemente creepy. Não é nada creepy. Agora estou-te a imaginar em casa, tipo, às quatro da manhã, assim. É a minha hora. Ai, tão lindo. Isso é esquisito. Claro. Ele fez isso, veja. É romântico. É romântico, sim, senhora. Ele aponta com a luz do telemóvel. Estou a imaginar, tipo, tu a dormir e ele assim. Sim. É tão lindo. É bonito isso. É muito bonito. Eu nunca me ri forçadamente uma piada seca dele ou dela. Mas por quê? É muito... É que eu ouço mal. Eu sou hilariante. Eu sei, mas eu ouço mal. E o que eu penso é... Eu tenho a certeza que ela disse uma coisa divertida, mas eu não percebi. Eu vou-me rir, na esperança que seja uma piada. Isso é muito bom. Isso é muito bom que se descobre. Eu nunca pensei em ter mais um animal de estimação. Vocês têm duas, não é? Uma gata e um cão. Acredito. Eu realmente não vi ter bebida. Ela foi convencida por ela, mas ainda bem. Está com o período da nossa cadela. Com oito meses. Temos uma chinha de sangue pela casa toda. Para dizer isso. Eu nunca devia ter perguntado os animais de estimação dele. Bom, vamos à penúltima. Eu nunca fingi estar a ouvir a outra pessoa enquanto ela falava. Ou ele. É, quase tanto. Eu já quase não tenho. Isso acontece a pouco. E agora vamos à última. Eu nunca usei voz de bebê. Ai, não faço isso. Não faço isso. Isso é ótimo. Ela não faz. Não, não, eu dou a caneca toda ela. Eu não faço esta bocaria. Eu não faço isso. Vai safar ou se muito bem. Na verdade. Eu uso alcunhas. Bem fofiga este quiz. Porque este jogo pode ser tão groso. Pois é, pode dar para o mal. Pode dar para o mal. Mas isto foi o eu nunca querido. Querido eu fofinho. Bom, podem então todos os convidados a irem ao welcomeaboards. A fazerem follow.pt. Não dá para fazer like, mas vocês têm... Acho que já se pode subscrever, não é? Já se pode subscrever. Sim, podem subscrever. E fazer like também, mas mostrar estes neste caso. Sim, senhora. E hoje é um podcast. Também é muito giro. Sim. Então, obrigado por terem vindo. Foi um prazer. Não tira bem vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorava-vos. Obrigado.